A Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Ministério da Infraestrutura assinaram a autorização para a exploração de novas ferrovias nacionais. A previsão é que cinco empreendimentos sejam construídos com investimentos de 16 bilhões de reais. Os cinco contratos de adesão assinados nesta quarta-feira contemplam a construção de mais de mil novos quilômetros de ferrovias nos estados da Bahia, Goiás e Mato Grosso. A expectativa é que as empresas invistam mais de 16 bilhões de reais nos projetos ao longo do tempo dos contratos. A gente entendeu que os modos que nós temos do setor portuário são as autorizações para os terminais de uso privado. Temos também o setor aeroportuário, autorizações para os aeroportos privados. Por que não temos autorização também para o setor ferroviário? Tirar o monopólio da União na construção desses ativos. No regime de autorização, as empresas interessadas em construir e operar ferrovias no país apresentam um projeto ao governo e à Agência Nacional de Transportes Terrestres. Em um ano, já foram assinados 27 contratos que viabilizaram cerca de 10 mil novos quilômetros de ferrovias. Os investimentos já ultrapassam aí, já são próximos a 150 bilhões de reais, mas os outros que estão vindo, esses 70, a gente pode atingir 300 bilhões de expectativas de investimento e aí finalmente conseguir melhorar e equilibrar a nossa matriz de transporte.